Sabe, eu vou tentar de novo Chega de chorar, cansei Baby, eu vou te amar de novo Como sempre, eu te amei Se a tempestade vem Sei que vai passar, meu bem Tudo vai ser muito mais bonito Me peça pra ficar Eu fico Agora é pra valer, só eu e você Fazer de conta que nada mudou Recomeçar, te reconquistar Continuar de onde a gente parou Eu aprendi Chorei e sofri Quase morri de saudade Meu coração tá pedindo perdão Pra você que é mais que minha mulher Minha outra metade Tudo vai ser muito mais bonito Me peça pra ficar Você sabe que eu fico Agora é pra valer, só eu e você Fazer de conta que nada mudou Recomeçar Recomeçar, te reconquistar Continuar de onde a gente parou Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Chorei e sofri Quase morri de saudade Meu coração tá pedindo perdão Pra você que é mais que minha mulher Minha outra metade Minha outra metade Minha outra metade Minha outra metade